E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship E nós estamos agora na tela, é o Destroyer Nível 4, o Clamazon Eu vou estar mostrando aqui um baú que eu consegui, então vamos abrir Eu ganhei mais umas 100 mil de créditos e um item para ajudar nos upgrades do barco Que eu vou estar mostrando para vocês Então eu consegui esse baú, pois eu consegui 2 mil de experiência por dia Então quando você consegue alcançar 2 mil de estrelas de experiência, você consegue destravar um baú Aí eu vou fazer alguns upgrades aqui Então eu fiz aqui alguns upgrades no barco, que você tem que pagar em torno de créditos para comprar E aqui tem a parte do exterior, então você pode colocar alguns sinais Mas você colocando alguns sinais, você ganha algumas vantagens Como 20% a mais no crédito, 50% a mais de experiência 50% a mais de experiência do comandante Então são algumas coisas que, uns upgrades que você consegue colocar dentro do seu barco E fora que esteticamente também fica bem bonito Eu falei, nossa, então já que tem um monte sobrando, eu vou colocar quase tudo assim Mas isso aqui tem um porém, eu pensei que todas essas bandeirinhas que você coloca no seu navio Era permanente, mas não é É você coloca, é por batalha, você coloca uma vez, você perdeu ou ganhou, na próxima ele acaba sumindo Então eu não achei assim tão interessante por causa disso Mas vocês coloca quando você realmente tiver a certeza de que você vai ganhar a batalha E aqui eu estou mostrando para vocês todas as embarcações que tem De cada país Do Reino Unido, da França, Estados Unidos, Japão, Rússia, Panesia Então tem um monte assim E vocês podem ver que os cruzadores nível 1 assim é praticamente que é gratuito E conforme você vai avançando os levels Ele vai ficando bem mais caros E alguns barcos especiais você só vai conseguir utilizando dobrão E dobrão você consegue através de dinheiro Ou você convertendo seus créditos para dobrão Mas eu não recomendo vocês fazerem isso Pois a cotação assim é muito desfavorável E aqui no caso do Japão eu tenho tudo isso aqui de embarcação Eu tenho 3 cruzadores Um Destroyer E eu acabei destravando um Battleship Então eu quero focar mais nos Estados Unidos Mas no Japão eu quero comprar um Oyamato Que é o Battleship assim o mais pica das galáxias E fora que eu também acho assim bem bacana Então para poder comprar o Oyamato assim eu vou ter que jogar muito Então por enquanto eu vou fazendo assim de pouco em pouco Mas o meu foco assim é priorizar Os barcos dos Estados Unidos Eu não vou poder comprar porque me falta assim muita experiência E tem aquele tanto experiência normal quanto aquela estrela dourada Então estrela dourada eu vou deixar acumulando E eu só vou usar assim para embarcações bem mais poderosas A partir do nível 10 talvez Então eu não gosto de usar Então essas aqui são as embarcações japonesas É mais por curiosidade pois geralmente mostrava mais o campo de batalha A jogabilidade E minha próxima meta é destravar Não já destravei praticamente né Mas me falta experiência para poder comprar os porta-aviões né Então eu quero comprar esse Midway Por que não está aparecendo especificação Então primeiro eu vou ter que comprar o Langley Né mas Ainda preciso de experiência Então depois que juntar eu vou estar mostrando nos próximos vídeos E aqui mais ou menos como é que é esse porta-aviões Esse Langley E vamos aqui na No Destroyer Clemson Eu fiz assim todos os upgrades necessários Eu não Acabei não gravando Eu fiquei jogando algumas vezes E fiz todos os upgrades necessários do Destroyer nível 4 Né Mas Vou falar que o Destroyer assim Eu tenho grande dificuldade de jogar com o Destroyer né E nós estamos aqui no mapa Solomon Island E vocês vão ver assim que Eu sou assim muito desajeitado com o Destroyer Por que? Eu também não gosto muito pois Ele é Na minha visão eu acho o Destroyer assim Fraco Né Pois ele tem um hit point muito baixo Tudo bem que ele é manobrável Ele consegue desviar assim Mas você tem que ficar sambando Você tem que ficar Indo pra lá Pra cá Você tem que ficar desviando de bala E isso assim Eu não Eu não tenho paciência de ficar fazendo isso Então eu E fora que também O alcance do tiro do Destroyer assim é muito limitado Você tem que chegar muito perto Então se tiver Uma frota com 4 ou 5 embarcações Você é praticamente que é um alvo fácil Então vocês podem ver que o ponto forte do Destroyer É a sua velocidade e manobrabilidade E utilizar assim Dos torpedos né Mas aqui Já que eu ainda Ainda estou muito Eu não estou muito bem em usar os torpedos Eu acho que vou acabar morrendo assim Com maior facilidade Então por enquanto Eu ainda tenho preferência Aos cruzadores Que tem uma Pelo menos uma boa Distância de tiro Fora que ele também tem uma resistência Até que mediana né E a taxa de carregamento dos tiros Também era um pouco melhor né Então Não sei Eu prefiro os cruzadores E vamos lá né Vou tentar acertar aqui Vamos lá Nossa eu errei É pelo menos acertei um tiro Eu vou tentar soltar aqui os Tá vindo torpedo mano Ah mano Eu tomei um tiro amigo Caramba Eu vou tentar soltar aqui os tiros De torpedo E tá vindo mais torpedo Deixa eu desviar aqui E caramba Kamikaze Ah por essa eu não esperava É Vocês sabem que se esbarrar com seu amigo Não acontece nada Mas se for com inimigo assim Os dois morrem né Ai meu Deus Coração esperava Acabei morrendo Mas levei o meu inimigo junto comigo Para o inferno Então aqui é basicamente O campo de batalha Vocês podem ver aqui Tá assim bem Bem ferrenho né As batalhas É Não deu para mostrar muito Sobre este Destroyer né Então é Basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like E valeu